MATURIDADE ATIVA Bem-vindos, senhoras e senhores, a nossa rádio Maturidade Ativa! É com esse convite e essa empolgação que os integrantes do Maturidade Ativa do Sesc Montenegro se preparam para a estreia da peça de teatro. A inspiração foi a era de ouro do rádio. Tem a novela As Quatro Estações, a gente tem as cantoras de rádio, que no nosso caso são as irmãs Ciranda, e nós temos também as propagandas, e no final, como a gente trabalha com a ideia de que a gente está lá apresentando ao vivo para ouvintes que estão no estúdio da rádio. Ao mesmo tempo em que está transmitindo ao vivo para o pessoal de casa, a gente faz uma apresentação, uma dança com os ouvintes que estão presentes no estúdio da rádio. O estúdio de rádio são os asilos de Montenegro que recebem a visita do novo grupo de atores. Essa ação é resultado de uma parceria do Sesc com o Conselho Municipal do Idoso. A gente pensou em colocar uma oficina dentro do grupo Maturidade Ativa, que é a oficina de teatro, com a contrapartida de fazer apresentações nas casas asilares do município. Então, desde o princípio também, já procurei uma proposta que envolvesse o grupo e que também fosse chegar nesse público para o qual a gente fosse apresentar, e que fosse uma proposta não só minha, mas que fosse nossa, uma coisa nossa. E o trabalho é tão em conjunto que eles querem dividir com outras pessoas. Esse é o sentimento de quem participa da oficina de teatro no Sesc. O sentimento é o seguinte, é o sentimento de dever cumprido e a gente fazer alguma coisa em prol da sociedade. A gente está muito entusiasmado. Está com um pouco de medo de não fazer fiasco, mas vai dar tudo certo e nós vamos continuar. Estamos estreando hoje, são as novas atrizes. A sensação é de dever cumprido, alegria imensa de poder alegrar os idosos sem ter, às vezes, um momento de alegria, só pensando naquilo que podia ter sido e que não foi. Aquele negócio assim, eu estou aqui no asilo, mas eu não queria estar. De repente, um grupo de teatro é alegre, faz sorrir. Nós vamos dançar com ele, tu imagina? Não tem coisa menor. Essa sensação é divina, é maravilhosa. Nesse ano, como a gente trabalhou a partir da linguagem de rádio, eu me senti muito privilegiada, porque aqui tem um aluno que conheceu um sonoplasta que trabalhou em novelas de rádio. A gente tem aqui as gurias do grupo, elas contaram as suas experiências de ouvir essas novelas e automaticamente, quando falavam nisso, tinha uma transformação física nelas. E para mim, que sou professora desse grupo, é muito lindo acompanhar isso. Eu aprendo muito com elas, eu aprendo muito mais o que eu ensino.